E aí, galerinha! Tudo bom, meus amores? Vai nesse na área, estou de volta depois aí, quase um ano de férias, não é verdade, meu tio Dani? Bom, coreografia gostosinha pra vocês, tá aí da banda Parangolé, coreografia original com algumas adaptações, ok? Vamos começar aqui com a mãozinha direita e o pezinho direito indo pra frente. Vai, um, esquerda, vai atrás, vai atrás. Vou fazer um, um, dois, três, daqui eu vou lá com a direita, ofereço, ofereço, e aqui a gente sacode tudo, faz o milkshake, beleza? Fizemos isso duas vezes, próxima sequência. Galera, eu esqueci a próxima sequência, a refrão, vamos parar o nosso refrão, nós vamos ensambar, tá? Um, dois, três, abre o fechou, um, dois, abre o fechou, eu vou na frente, vai à frente e vai atrás, vou pisar e um, dois, três. Rebolou, isso é o início da música, mais o refrão. Próxima sequência, a gente vai começar numa capoeirazinha ali, bem bonitinho, ok? E aí vamos pra... É, não tô certo. E aí eu vou vim pro instrumentalzinho, pra entrar aqui, ó. Eu quero ver, eu vou pisar à frente, tá? Então eu passo frente e marca atrás e vou. Um, dois, três, quatro. Frente. Marca atrás e quatro, três, dois, um, um. Eu já vou pensar em voltar lá pra minha direita, nós vamos fazer um passinho afro, ok? Eu abro, abro, vou fazer quatro, três, dois, um. E repete, e repete, e quatro, três, dois, um. E daí a gente já volta no Eu Quero Ver, mas vai ter uma batidinha, né, tio Fábio? Nós vamos fazer um, dois, três, fechou. Subiu aqui, ó, e quero ver. E aí esse samba e samba, tá bom? Ah, é verdade, esse corpo lindo, ok? Gente, é isso, a coreografia é muito simples, ok? Não esquece de seguir aqui o nosso canal, ok? A nossa loja dançar. Se você quiser ser um instrutor, também aprender a nossa metodologia pra dar aula de dança e impactar outras vidas, o link está aqui abaixo, beleza? Um beijo e até a próxima. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição.